Vereadora, perguntaram, perguntaram-me um dia desse aqui, eu não soube responder a respeito das... Quando falam em animais, vamos supor, pombinhas. Ah, porque tem pombinha que fala sujeirada e tal, nas praças, e transmite doenças e tal, tal, tal. Aí o pessoal começa a falar, não, tem que dar fim nessas pombinhas. Ah, eu acho como isso. E aí, como é que a pombinha também está incluída aí? Gente, eu sou bióloga, protetora, ativista da causa animal, eu defendo tudo, né? Veja bem, alguém já fala, a pomba transmite toxoplasmose. Por que que não se comenta que a carne mal cozida também transmite toxoplasmose? Por quê? E o pessoal pergunta a você, por quê? Quanta doença transmite uma carne contaminada? Isso não se fala. A toxoplasmose não vem só da pomba, né? É, a estrepi, esqueci o nome agora, perdão, aquela do pulmão, que também o pomba transmite a sese do pombo. Veja bem, aquilo lá é o pó, é o pó, se você ficar varrendo e aspirar aquilo lá. Na minha casa tinha um monte de pombo, porque eu deixava, às vezes, ração. Agora eu tiro e sumi dos pombos. Mas, assim, eu não varria, eu jogava água. Então, existe forma de você evitar. Agora, se você não começa a achar que todo animal transmite doença, nós vamos matar todos, então. E vai ficar só o ser humano na face da terra. A gente tem que aprender a conviver com esses animais. Ah, as fezes dele transmitem doença? Evita as fezes desse pombo. Ah, tem muita sujeira? Joga uma água sanitária para você poder tirar aquelas fezes do pombo. Você não precisa varrer. Não é? Então, eu acho que você tem que ver como evitar adquirir doença. Quantos anos eu lido com o animal? Mais de seis anos? O que eu adquiri do animal? Nada. A gente pega animal na rua doente, sem luva, não é? Pombo na minha casa. Então, eu acho que isso aí também, olha, eu não entendo como é que as pessoas conseguem implicar tanto, tanto com os animais.